A Assembleia de Deus Central em Nova Friburgo apresenta Momentos com Deus Olá queridos telespectadores, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco Como havíamos prometido, nós estamos agora iniciando o programa com a segunda parte de todo o trabalho da nossa juventude Que foi realizado aqui no Acampamento Paraíso pela Assembleia de Deus Central Pelo Ministério Jovem desta igreja Você vai estar neste momento ouvindo a palavra de Deus, continuidade de uma palavra abençoada Que até agora foi ministrada aos nossos corações Vai ter também oportunidade de ver algumas entrevistas Estar seriamente envolvido com as coisas de Deus através deste programa que tem a sua segunda fase Que Jesus abençoe você, fique conosco e vamos viver estes momentos maravilhosos que Deus tem separado para nós Que Jesus os abençoe Que Jesus abençoe você, fique conosco e vamos viver estes momentos maravilhosos que Deus tem separado para nós Que Jesus abençoe você, fique conosco e vamos viver estes momentos maravilhosos que Deus tem separado para nós Eu creio sim, ele virá Com quem tem que sumir A todo o mar, o todo o céu Pra sempre eu estarei Feliz eu viverei Verei em Jesus A voz de Deus irá soar Nas nuvens sua glória surgirá Minhas gerações encontrarão E para sempre eu vou parar Eu creio sim, ele virá Eu creio sim, ele virá A todo o mar, o todo o céu Eu creio sim, ele virá E muito em breve eu subirei A todo o mar, o todo o céu Pra sempre eu estarei Feliz eu viverei Eu creio sim, ele virá E muito em breve eu subirei A todo o mar, o todo o céu Eu creio sim, ele virá Eu creio sim, ele virá Momento de reflexão E orávamos com eles Foi o período que eu mais orei Na minha vida E naquele dia Carlinha diz assim, irmãos Como é bom saber Que nós temos líderes Que oram Líderes que buscam A presença de Deus Porque a nossa vida Está segura E debaixo da proteção Das orações deles Porque eles estão Nos apresentando a Deus Como eu disse ontem Na sexta-feira Eu liguei pro Guilherme E ele me disse Que estava descendo do monte Como é bom saber Que nós temos líderes Que nós ainda temos Uma liderança Que busca a presença de Deus Que quer a glória de Deus Para o meio do povo Porque isso nos dá segurança Nos momentos de adversidade Os momentos O momento era diverso Mas Deus vai mover O coração dos bárbaros E vai colocar uma humanidade Que eles nunca tiveram Porque Paulo está ali E eles vão ser tratados Com singular humanidade Por homens cruéis A primeira lição que eu tiro Do naufrágio em Malta É que Deus envia gente Inesperada para nos ajudar A segunda lição Que eu aprendo É que as pessoas No meio de momentos Turbulentos As pessoas irão pensar Equivocadamente Ao nosso respeito A Bíblia diz Que eles chegaram Fizeram uma fogueira Paulo foi pegar Alguns gravetos E quando ele jogou Os gravetos No fogo Uma fíbula Que estava No meio dos gravetos Se prendeu A mão de Paulo O texto Do versículo 4 Diz Que aqueles homens Disseram Certamente Este homem É um assassino Porque salvo do mar A justiça Não lhe deixa viver No meio da luta No meio das dificuldades Tem pessoas Que pensam coisas Equivocadas Ao nosso respeito Ela ainda estava No meio de um tratamento Um tratamento De quimioterapia Me ligou Uma irmã lá em casa Pastor Eu quero falar Com a sua esposa Eu falei Irmã Ela está descansando O que é? Pode falar comigo Ah pastor Vou falar Depois o senhor fala com ela Ah pastor Eu estou ligando Para o senhor Para o senhor conversar Com a sua esposa Fala com ela Que ela está enfrentando O câncer Peça para ela Fazer uma revisão Na sua vida Isso É por causa de Algum rancor Alguma mágoa No coração É porque ela Deixou de perdoar Alguém É porque ela Deixou de fazer Alguma coisa Que deveria E então Ela está sofrendo assim Em algum momento As pessoas vão pensar Equivocadamente Ao nosso respeito Mas eu quero te dizer Uma coisa Nesta noite O que importa É o que o senhor Jesus Pensa de nós O que importa É como o nosso nome É mencionado No céu Eu falei Para a irmã Irmã Eu rejeito A sua palavra Nós estamos no meio A gente A gente nem vive Eu falo que a gente Tem que se importar Com o que as pessoas Que nos amam Dizem de nós Dizem de nós É gente É gente que nunca Te ajudou em nada É gente que nunca Trouxe uma palavra De Deus Para a sua vida É gente que nem Compromisso Com Deus Tem E está falando Perdoe minha sinceridade Mas quando eu vejo Esse tipo de situação Eu me lembro Do sargento Vanderlei Servia o exército Brasileiro Estavam sentados Na caixa de areia No quartel Aí passou Um pessoal Gritando Xingando a gente Fazendo gracinha Na rua O muro tinha grades É um muro baixinho Com grades E o pessoal Quando a gente serve O exército O pessoal costuma Gritar Oh periquito Pé de couve Esses negócios assim Aí nós nos levantamos Para xingar Também para revidar Gente jovem Dezoito anos de idade Quando nós nos levantamos Veio o sargento Vanderlei De dentro do quartel Correndo no pátio E gritando Cala aí a boca De vocês Acertem-se de novo Fiquem quietos E aprendam uma coisa Os cães ladram E a carruagem passa Os cães ladram E a carruagem passa Enquanto estão falando De você O que não deveriam Olhem para Jesus E continuem A tua caminhada Para o céu É assim E é engraçado Os cães amigos A Bíblia diz Não sofreu mal nenhum Mal nenhum Pastor Mas ele já tinha Naufragado Ele já tinha agora Sido picado Por uma víbora Mas ele não sofreu Mal nenhum A Bíblia não nos diz Que nós teremos Só momentos bons Naufrágios acontecem Víboras vão nos picar Mas mal nenhum Vai nos suceder O salmista No salmo 40 e 91 Diz assim Praga nenhuma Chegará em tua tenda E peste nenhuma Chegará em tua casa A nossa vida Está protegida em Deus Só quem tem certeza Que a sua vida Está protegida em Deus Dê um sinal Assim com a sua mão E dê um brado De vitória De glória a Deus E aleluia Dizendo Eu estou certo Que a minha vida Está protegida em Deus A quarta lição Que eu aprendo É que aguardarão A nossa derrocada Versículo de número 6 Eles esperavam Que ele viesse a inchar Ou cair morto De repente A víbora picou Na mão de Paulo Ele não sofreu mal nenhum Mas o pessoal Ficou olhando Vai inchar a mão dele Vai inchar a mão dele Vai cair morto Qualquer hora dessa aí Vai morrer Tem gente que está esperando A minha morte Há muitos anos Tem gente que está esperando A minha derrota A tua derrota Está sendo aguardada Há muitos anos Mas eu quero mandar Um recado Para esses Para esses Velórios de plantão Mandar um recado Para esses Essas carpideiras De plantão Gente que só quer chorar Em velório Podem esperar Esperem até o arrebatamento Da igreja Porque nós continuaremos Vivos Glorificando o nome do Senhor Oh Aleluia Aleluia Esperavam Esperavam que a mão dele Pelo menos Inchasse O inchaço É uma defesa Do organismo Aquilo Que é um corpo Estranho em nós Nem o organismo De Paulo Reagiu Nem o organismo De Paulo Foi afetado Porque Deus Estava com ele Deixem esperar A tua derrota Olhem para Jesus E continue marchando Para o céu Porque a vitória É nossa Aleluia Versículo 6 A parte A diz Eles esperavam Que ele viesse A inchar Ou cair morto De repente É a quarta lição Aguardarão A tua derrocada Mas a parte B Do versículo 6 Nos ensina A quinta lição Vendo que nenhum mal Lhes sucedia Mudando de parecer Dizia ser ele um Deus Sabe qual é a quinta lição? Terão que mudar De opinião Ao teu respeito Terão que mudar De opinião Ao teu respeito Quem falou Vai ter que engolir As palavras E dizer não Foi Deus provando Quem falou Vai ter que mudar De opinião E dizer gente Me perdoe Eu estava equivocado Eu estava equivocada Não era bem assim Quem falou Vai ter que mudar De opinião Quem falou Que você não seria nada Que você não daria nada Que seriam derrotados Vai ter que reconhecer Ele é vitorioso Ela é vitoriosa Porque o Senhor Está sob a vida dele O Senhor Está sob a vida dela Aleluia Terão que mudar De opinião Ao teu respeito Terão que rever Terão que rever Os conceitos Que construíram A partir do que pensaram De você Terão que voltar Atrás Porque não foi o que Deus pensou De você Não foi o que Deus pensou De você Aleluia Deus vai te fazer Andar de cabeça Erguida Aleluia Deus vai trazer Estas pessoas Que falaram Diante de você E quando elas chegarem Não revite Não pague o mal Com o mal Seja tão somente Aquilo que Deus planejou Para a tua vida Aleluia Eu aprendo Com o naufrágio Na ilha de Malta Em primeiro lugar Deus levanta A gente inesperada Para nos ajudar Em segundo lugar Pensarão Equivocadamente Ao nosso respeito Em terceiro lugar Nenhum mal Nos sobrevirá Em quarto lugar Aguardarão A nossa derrocada Aguardarão A nossa derrota Mas em quinto lugar Eu aprendo Que terão Que mudar De opinião Ao nosso respeito Terão Que mudar A opinião E em sexto lugar Eu aprendo Que a ilha Do naufrágio Será o lugar Da oportunidade Lugar Onde parece Que a nossa derrota Estava decretada Será o lugar Da oportunidade Para mudar A nossa história Do versículo 7 ao versículo 10 Paulo estava na ilha De Malta Foi visitar O chefe Da ilha Chamado Públio O pai Dele Estava Enferno Públio Recebeu E ele E ele E ele Ficou Públio No lugar Deus Deus A situação Onde Onde A situação ocorre Tudo 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 O que era Necessário Sabe o que nos faz Ser reconhecidos Verdadeiramente Como servos de Deus São as provações Pelas quais nós passamos Sabe o que faz com que Deus Honre a nossa vida São as dificuldades Que nós enfrentamos De cabeça erguida Olhando para Jesus Não desistindo Prosseguindo em frente Mesmo sofrendo Aleluia Mesmo chorando Algumas vezes Mesmo pensando Que nós seremos derrotados Em outras Que não vai dar mais Nós conseguimos Prosseguir adiante Porque a força do Senhor Está em nós O Espírito Santo Nos ajuda E Jesus Nos capacita A seguir em frente E isto vai produzir Momentos de honra Para a nossa vida Este é o projeto De Deus Para nós Este é o projeto De Deus Para a sua igreja Nos honraram E nos proporcionaram Tudo o que era necessário Para a viagem Quero nessa noite dizer Que Deus vai prover Tudo o que é necessário Deus Vai prover Tudo o que é necessário Aleluia Glórias a Jesus Ontem o Senhor Encheu meu coração E me disse Que derramaria Sua glória E nós saímos daqui Sentindo a glória E a presença de Deus Mas hoje Mas hoje o Espírito Santo Diz ao meu coração Que Ele vai prover Tudo o que é necessário A fonte Da provisão De Deus Está neste lugar Nesta noite Aleluia Aleluia Não importa Os naufrágios Que sofremos Não importa As víboras Que apareceram Não interessa O que disseram Ao nosso respeito Não importa O mal Que aguardaram O que iria nos suceder O importante É que nós Estamos aqui Nesta noite Somos mais Do que vencedores Por aquele Que nos amou E Deus Vai prover Tudo o que é necessário Graça e paz Queridos telespectadores Nós estamos aqui Na nossa série De entrevistas E não poderia ser diferente Estamos aqui Com o pastor Anderson E toda a sua família Sua esposa Suas filhas Seu filho Aqui neste trabalho Para jovem Pastor o senhor Está conosco Porque quando se fala Assim em tempo A gente diz Poxa Conosco há quatro anos Mas não são quatro anos Que ele veio aqui Há quatro anos Não O pastor Anderson Está sempre com a gente Está sempre aqui Apoiando os trabalhos Seja na juventude Seja nas aulas Seja nos congressos Enfim O senhor faz parte De um quadro maravilhoso Que Deus tem nos abençoado A cada oportunidade Que o irmão Vem estar conosco Como é isso Para o meu amado irmão Que tem Como já disse Para nós O seu trabalho secular O seu compromisso Mas também cuida da obra de Deus Com tanto esmero Com tanto carinho Isso aqui começou Na realidade Uma expectativa De um trabalho Desde o último sábado Ou seja de ontem O irmão está aqui Conosco Fazendo trabalho Hoje de manhã Na escola bíblica Nos ensinou muito Da palavra de Deus Ontem pregou a noite Hoje de manhã Escola bíblica E hoje à noite Também nos trouxe Uma palavra de alimento De certezas Como é isso Para um jovem pastor Como o senhor Amém pastor Primeiro obrigado Pelo jovem Alegra o meu coração E na verdade pastor A nossa vida Tem sido dedicada Ao reino de Deus Estar com a Igreja Assembleia de Deus Central É uma alegria Muito grande Para mim Como o senhor disse Há quatro anos A gente vem aqui Esta é a sexta vez Que eu venho A sexta vez E nós temos Uma alegria Muito grande de estar Porque a Igreja Assembleia de Deus Central É verdadeiramente Uma família E a gente se sente em casa A gente se sente em família E fazer a obra de Deus Estar com os irmãos Fazendo a obra de Deus É simplesmente Dar continuidade Aquilo que Deus Nos chamou para fazer Porque nós percebemos Que é o mesmo Que Deus chamou Os irmãos para fazerem Então quando nós Ministramos a palavra de Deus Para este povo Que abre o coração Para receber a palavra de Deus Isto é bênção Como o senhor disse Eu tenho trabalho secular E às vezes Enfrentamos algumas dificuldades Para trabalhar para o reino de Deus Mas a palavra de Deus A palavra de Deus Nos ensina Que nós devemos buscar Em primeiro lugar O reino de Deus Então o reino de Deus Vem primeiro E nós fazemos isso Com muito amor Com muito carinho Com muito envolvimento E de coração aberto Porque isso É o que Deus Nos fez nascer Para fazer Todas as demais coisas São simplesmente Um complemento Do que é o projeto De Deus na nossa vida Amém Queridos Vocês podem observar Quando estou realmente ladeado De uma família linda E uma última pergunta Ao pastor Anderson Pastor Anderson Diz para mim Eu sei que o senhor Tem motivos de sobra Para agradecer a Deus N coisas Envolvem a sua vida Como um agradecimento A Deus Mas nesta noite Nesse exato momento Qual o agradecimento Que o senhor faria a Deus Pelos benefícios Que ele tem Concedido ao servo dele Pastor A minha Hoje O meu maior motivo Para agradecer a Deus É pela manifestação Da sua presença Nesses dias de congresso Ontem o senhor Nos presenteou Com a sua glória E hoje Nesse momento Eu me lembro De um amigo Que depois de um culto Abençoado Como esse que nós tivemos Ele usou a expressão Dizendo Hoje o senhor Mais uma vez Resolveu nos visitar Então a presença De Deus Eu posso dizer Que ontem e hoje A presença de Deus Foi como que palpável Entre nós Ver essa mocidade Envolvida pela presença De Deus Chorando aos pés De Jesus Ver a nossa família Sobretudo Envolvida pela glória De Deus Conosco Isto é algo Que eu não tenho Palavras para agradecer Então A minha única forma De agradecer a Deus Por tudo que ele faz É entregar Cada vez mais A minha vida a ele E me dispor Cada vez mais Ao seu reino Para a glória Do seu nome Esta é a minha gratidão Ao senhor Olá queridos telespectadores Estamos aqui no final Do nosso congresso Como você pôde constatar Nesses dois últimos programas Foram registrados Bençãos de Deus Para as nossas vidas A pregação da palavra de Deus Que veio de encontro Ao nosso coração Que veio nos sustentar Nos dar vida E dar condições De continuar caminhando Como jovem Você jovem Que nos assistiu Você jovem Que nos prestigiou Você familiar Papai, mamãe Vovó, titio Enfim Toda a família Que está sempre ligada Na TV Zoom Eu quero dizer para vocês Uma coisa Que Jesus continue Abençoando a vida de vocês Porque os nossos momentos Têm sido de bênçãos De maravilhas Que Deus tem proporcionado Para cada um de nós Quero desejar a vocês Uma semana de bênçãos E de alegria Porque o nosso momento Sempre, sempre continuará sendo O nosso momento Com Deus O nosso momento O nosso momento Legenda Adriana Zanotto